Fala galera do Tricolor, após a contratação de Felipe Melo, Fluminense agora na medida do jogador renomado e experiente Trata-se de Ricardo Goulart, atacante de 30 anos, jogador que está livre no mercado desde o mês passado Jogador atuou pelo Palmeiras, jogador também passou pelo Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 Atualmente ele estava no Guanzú Evergrande, agora livre no mercado e estuda propostas de outros clubes O que vocês acham desse jogador? O Fluminense deve sim tentar contratá-lo? O Fluminense deve fazer uma proposta, um projeto para que ele possa vir para o Fluminense Para que possa nos ajudar na arrancada na pré-libertadores e libertadores Deixe seus comentários, um abraço Ricardo Goulart, gol do Palmeiras Sai cedo, gol do... Conseguiu fazer um corte só, um corte parcial, o Peri Bola dentro da área, toque de cabeça Pro gol... Ricardo Goulart Gol do Palmeiras Você lembrava bem do Ricardo Goulart? Então vai conhecendo o reper... 25% de erros Olha o Davidson com o Scarpa Resolveu parar, cruzamento, sai uma chance, olha o gol! Primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, da Libertadores da América Scarpa, Scarpa no cruzamento e tá lá! De cabeça a Goulart Vem a bola ali na primeira trave, Deverson, toque! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Ricardo Goulart